O mangá e o animé continuam em franco crescimento em Portugal e já não é de estranhar ver filmes de animação japonesa a estrear nas salas de cinema português. Olá, o meu nome é Raquel Rafael e este é o canal da Central Comics que vos traz o top 10 dos filmes de animé mais vistos em Portugal nos últimos 5 anos. Em décimo lugar temos Aya e a Feiticeira. Bom, na verdade está nesta posição porque foi o único que não conseguimos obter informações quanto ao número total de espectadores. Só se sabe que o primeiro filme do estúdio Ghibli em anime totalmente 3D-CG não levou mais do que 30 pessoas às salas de cinema no primeiro fim de semana. Um mês depois, ou seja, em setembro de 2021, já estava na Netflix. Esta nova técnica de animação definitivamente não convenceu os portugueses. O nome do posto está Mirai. O filme estreou em março de 2019 e foi exibido com um áudio original e com legendas em português. O DVD também saiu em 2019 e ainda passou na RTP2 em setembro desse ano. O filme, que se trata do relacionamento de dois irmãos, não foi além dos 937 espectadores em cinema. Já em março deste ano, chegou até nós Belle, uma versão moderna do clássico conto de fadas A Belle e o Monstro. O filme celebrou o décimo aniversário do estúdio Shizu e foi realizado por Mamora Ozoda. Apesar de ter tido um grande sucesso em todo o mundo, por cá também ficou abaixo dos quatro dígitos, captando apenas a atenção de 939 pessoas que viram numa versão apenas legendada. Mary e a Flor de Feiticeira, realizado por Iromasa e Onibayashi, baseado no livro de Mary Stewart, The Little Broomstick, e produzido pelos estúdios PONOC, ficou no sétimo lugar com 2.271 espectadores. O filme é uma espécie de homenagem aos clássicos do género, como Kiki's Delivery Service, A Viagem de Shihiro, Castelo Andento, até a Saga de Harry Potter. Estreou ao 1 de maio nos cinemas em versão original legendada e em versão dobrada. Toda a gente que gosta de mangá conhece One Piece, e por isso esperava-se um grande sucesso do One Piece Tampiv, o filme, que estreou a novembro de 2019, mas acabou por obter 4.173 espectadores, abaixo certamente das expectativas dos distribuidores nacionais. Os portugueses puderam escolher entre a versão legendada ou dobrada, com vozes bem conhecidas pelos portugueses, como Kim Bé, Bruno Ferreira, Catarina Pérez ou Alexandre Maia. My Hero Academia, a extensão dos heróis, entrou para a quinta posição e já teve a vantagem do mangá a já ter alguns volumes em português, a quando da sua estreia. Este grande sucesso mundial, cuja uma das grandes fontes de inspiração é o universo de super-heróis americanos, teve no total 4.389 espectadores. Agir como heróis a sério. Há tantos heróis. Nesta ilha tão calma, é impossível acontecer alguma coisa. Matarei quem se intrometer. Acabaram-se os joguinhos. Meio ano, ou seja, em fevereiro de 2020, tinha estreado O Tempo Contigo. A história de um rapaz que foge de casa e acaba por conhecer uma rapariga que controla o tempo. Conquistou o coração de 5.010 portugueses nas salas de cinema. Demon Slayer foi um dos grandes sucessos da banda desenhada em 2021, com os primeiros volumes da série publicados pela Devir a entrar sucessivamente no top de vendas de livrarias generalistas como Bertrand, Fnac e Wook, no meio de romances de prosa e livros práticos. Por isso, não foi de estranhar o sucesso nas nossas salas de cinema. Demon Slayer, Comboio Infinito, é também a obra cinematográfica que se tornou no filme de animação mais vendido de sempre no Japão e retirou o título ao clássico A Viagem de Shihiro. Em Portugal, ficou no terceiro lugar, com 15.125 espectadores em junho de 2021, fulminando a bilheteira que tinha feito O Tempo Contigo, que se encontra imediatamente abaixo neste top. Envolto em polémica, devido aos dobradores portugueses e onde vários atores de vozes da série original se recusaram a voltar às suas personagens, alegando pagamentos abaixo do merecido, Dragon Ball Super Broly estreou a março de 2019. Dragon Ball prova que, apesar da idade, não deixa de ser um dos animes mais populares de sempre. Atingindo o segundo lugar, o nosso top, com os incríveis 25.266 bilhetes vendidos. Até que chegamos a maio deste ano e à estreia de Jujutsu Kaisen Zero. Embora os números impressionem, no momento em que gravamos este vídeo, ainda se encontra em projeção em três salas nacionais. Por isso é natural que o número total possa ainda subir. Mas até à data, já conta com 39.019 espectadores. Desde cedo que aqui, no Central Comics, tivemos a noção do estrondoso sucesso que iria obter devido ao número de leituras que os nossos artigos sobre este filme foram obtendo no nosso site, com vários recordes a serem batidos. O mais estranho é que o mangá não estava a ser publicado em Portugal. O primeiro volume apenas saiu uns dias antes da estreia do filme e a série de animação não passa em nenhum canal português, estando apenas disponível na plataforma Crunchyroll. Será que ainda consegue chegar aos 40 mil? Tudo indica que a próxima estreia será Dragon Ball Super Super Hero, em Agosto de 2022. Embora ainda esteja por confirmar pela Big Picture Films, mas o hype está elevado e poderá ser um filme que poderá chegar ao Top 3 nacional. Vamos esperar para ver. E tu, qual destes filmes foste ver? Deixa nos comentários. Ah, e não deixe de deixar o teu gosto e subscrever o canal, assim como seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. De nos seguir também no Google News e entrar no nosso servidor de Discord e visitar todos os dias o centralcomics.com. Agora, a guerra dos super heróis está começando!